Estou de volta para a gravação de mais um vídeo da Saga do Cartório Sorria, você está na Bahia e eu estou na parte 57 de 60 da Saga do Cartório Já são 57 vídeos consecutivos E você, o que está esperando para conferir todos os vídeos lá do meu canal no YouTube gratuitamente? O canal, sabe ainda não? Professor Paulo Machado Vá lá, curta o meu canal e, naturalmente, curta não, se inscreva no meu canal e ative as notificações E no Facebook você sabe, Professor Paulo Machado, curta e coloque para ver primeiro Vamos lá então? Vamos lá, queridão? Na parte 57 de 60 da Saga do Cartório, a dica é super rápida Suma 370 do STJ E a dica, naturalmente, é sobre direito civil Suma 370 do STJ Caracteriza, dando moral Caracteriza, dando moral A apresentação antecipada de cheque predatado Ei, deixa eu falar um negócio para você O cara deu cheque para o dia 30 de março Se você apresentar dia 15 e não no dia 30 Ou qualquer data anterior ao dia 30 de março Isso caracteriza dano moral Ah, meu queridão Então, se você quiser ganhar dinheiro com dano moral Sabe o que você faz? Sai dando cheque predatado E aí, torce para o cara depositar esse cheque antes da data Segundo a Suma 370 do STJ Isso caracteriza dano moral Perfeito? Tranquilão? Então, anota essa aí Anota essa aí Porque essa prática acontece o tempo todo Você passa o cheque para o camarada Para ele depositar no dia 30 de março Aí, ele passa para outra pessoa Que passa por outra pessoa Que passa por outra pessoa De repente, o cara não viu Para que dia estava predatado o cheque Vai lá e coloca antecipadamente Dano moral Suma 370 do STJ Queridão? Mais uma vez Sorria Porque o PM está na Bahia Para você que não conhece Meu nome é Paulo Machado Eu sou professor de Direito Constitucional Há mais de 12 anos No Distrito Federal E vários outros estados da federação E vários estados da federação E agora sou registrador de imóveis Títulos e documentos E pessoas jurídicas No estado da Bahia Queridão? Então, meu rei Meu rei Me dê licença Porque eu vou voltar para a minha rede Porque amanhã eu tenho que trabalhar Meu negócio agora é registrar Tamo junto Tchau!